Eu sou a mosca que botou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que botou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar